Se você quer, pode vir com o Paguá Que hoje tem Eu tô ligado na sua, já sei do que tá afim Cuidado, vai com calma, não dá precha pra mim Eu tenho cara de santo, mas não vai se enganar Porque se eu te pego, vai sempre apaixonar Sou de falar bom, gosto de surpreender Bem diferente daqueles que você vê Eu entro no seu mundo e roubo o seu coração E quando vejo a era, caiu na tentação Se você quer, tem, se você quer, tem Depois só não me diga que eu não te avisei, então O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender, não Se você quer, tem, se você quer, tem Depois só não me diga que eu não te avisei, então O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender, não Eu tô ligado na sua, já sei do que tá afim Cuidado, vai com calma, não dá precha pra mim Eu tenho cara de santo, mas não vai se enganar Porque se eu te pego, vai sempre apaixonar Sou de falar bom, gosto de surpreender Bem diferente daqueles que você vê Eu entro no seu mundo e roubo o seu coração E quando eu vejo a era, caiu na tentação Se você quer, tem, se você quer, tem Depois só não me diga que eu não te avisei, então O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender, não Se você quer, tem, se você quer, tem Depois só não me diga que eu não te avisei, então O clima é quente, é envolvente E eu quero ver você no clima, onde que vai? Não tem porquê ficar só na maldade A carne é fraca, o corpo pede intimidade E não se ofenda, entra no meu jogo Experimenta pra ver se é gostoso Se você quer, tem, se você quer, tem Depois só não me diga que eu não te avisei, então O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender Se você quer, tem, se você quer, tem O clima é quente, é envolvente Eu te garanto que não vai se arrepender, não